Olá Ricardo, amigos do Linha Verdade, nós retornamos no dia de hoje aqui, exatamente na ponte em que estivemos aqui no bairro Imperatriz, no município de Criciúma. E eu estou aqui agora, neste momento, exatamente na interseção do rio Maina com o rio Sangão. E ele está completamente diferente daquele rio que nós vimos no dia de ontem. Ontem, toda essa região aqui, ela já estava completamente alagada, cheio d'água, o rio Sangão transbordou e o rio Maina também transbordou. Todos os dois rios baixaram já o seu nível e acabaram aí já recuando. Já baixaram aí cerca de 4, 5 metros desde que como estava ontem. Nós estivemos aqui exatamente nessa posição e nós mostramos todo esse lixo que está aqui neste momento colocado na parte seca da cabeceira e estava exatamente ali, nesta margem, aonde o rio já estava batendo na ponte, na parte superior da ponte. E como você vê agora nas imagens do Nilson Carioca, este rio aqui atrás de mim, que é o rio Maina, ele já baixou aí cerca de 4 a 5 metros o seu nível. E eu quero vir aqui, Carioca, mostrar aqui exatamente do lado de cá, para mostrar também o rio Sangão, que é um rio que corta vários bairros que nós estivemos no dia de ontem. O bairro Monte Castelo, também a Vila Francesa e aqui o bairro Imperatriz. Esse rio que acabou transbordando em vários pontos, agora já retornou aí para o seu nível praticamente normal. A gente está vendo aqui nas imagens do Nilson Carioca que esse rio estava batendo praticamente sobre esse pontilhão que você está vendo na imagem e agora ele já volta aí praticamente para o seu curso normal e voltando aí também, deixando com que as famílias pudessem retornar para as suas casas. Essa rua que está aqui do meu lado, aqui atrás de mim, nós mostramos ontem aqui através do Linha Verdade que a água batia exatamente sobre o muro, aonde está aquela casa posicionada com o carro ali na garagem. E eu quero agora, Carioca, ir até lá, até aquela casa para conversar com os moradores, para ver como que ficou a situação daquela moradia. Vamos lá? E nós chegamos aqui agora exatamente em frente àquela casa que nós comentamos agora há pouco falando sobre aonde chegou o nível de água, exatamente aqui no bairro Imperatriz. Eu quero mostrar para vocês, até pedi para que o Carioca venha aqui comigo aqui, porque foi exatamente aqui nesta marca de água que está no muro, essa marca que tem aqui, aonde a água chegou. E acabou inundando toda a casa aqui do Marciano e da Débora. Eu vou chegar até aqui agora, pedir aqui a companhia do nosso amigo Nilson Carioca, que está filmando, para mostrar aqui a residência. Pedir licença aqui para o Marciano, pedir licença também para a Débora, que são os proprietários, os donos aqui da casa. Porque ontem, Marciano, nós estivemos aqui no momento da chuva, quando a água estava aqui já na metade da parede. Como é que foi para vocês? Quando que vocês perceberam que a água subiu? E o que vocês tentaram fazer para proteger alguma coisa? Se é que conseguiram proteger? Foi muito rápido. Não deu tempo de proteger nada. Quando nós demos por conta, a água já estava passando o asfalto. E o que nós pudemos fazer foi na hora, foi correr. Pegar as crianças, um pouquinho de algumas roupas e fomos para casa de meu sogro. Vocês moram em quantos aqui, Marciano? Somos em quatro. Eu, o esposo e dois filhos. E como é que vocês fizeram aqui para tentar proteger alguma coisa? Vocês levantaram? Até você me mostrava aqui, Carioca. Posso entrar aqui? Eu vou entrar bem rapidamente aqui. Aqui algumas coisas, viu, Carioca, que ele até pode chegar mais aqui para a gente mostrar. São algumas coisas, alguns móveis que ele havia comprado recentemente. Uma cozinha que ele comprou e colocou e molhou tudo. Uma cozinha que em MDF acabou molhando, pegando água. Ele está separando aqui. A gente vê um condensador de ar-condicionado também. Ainda tem água espalhada aqui pela sala aqui ainda. Eles estão fazendo a limpeza da casa. É bom que se diga que chegaram agora pela manhã para fazer a limpeza. Tem ar-condicionado, tem eletrodomésticos. Tem muitas coisas aqui que eles estão colocando aqui para esperar secar, para ver se alguma coisa vai funcionar ainda, em razão aí de que a casa deles foi praticamente toda tomada pela água. Toda tomada pela água. E eu quero aqui também mostrar o que eles tentaram fazer no interior da casa para tentar proteger um pouco das coisas que tem aqui também na casa deles. Eles acabaram tentando levantar. Marciano, quando vocês perceberam, a gente vê aqui, né? Tudo molhado, Débora. Pode chegar aqui do meu ladinho aqui, ó. A gente pode perceber tudo molhado. Tem aqui alguns eletrodomésticos. O sofá levantado aqui sob uma cadeira. E exatamente aqui, Carioca, ó, essa aqui foi a marca da água. Eles levantaram e essa é a marca, né? Alcançou aqui. E lembrando, né? A gente está aqui já numa parte mais alta. A gente subiu um degrau para entrar dentro de casa, né? Então o sofá está sob uma cadeira e a água chegou até aqui. Como é que foi isso, ô Marciano? Quando é que vocês aí fizeram isso aqui? Já fizeram isso preventivamente para tentar salvar um pouco? Como é que foi tudo isso aqui? Ah, como disse, foi rápido. Na hora, só olhei e já estava passando água. A gente correu logo ali no sofá. Passamos um pouco de comida para cima da mesa. E o resto ficou como está assim. Não deu para fazer mais nada. E aí, Débora? E agora? Contabilizar o prejuízo. O Marciano falava que já não é a primeira vez. Como é que fica o sentimento agora? Olha, eu... O meu sentimento parece assim de luto. Como se tivesse morrido alguém, sabe? Porque é terrível. Terrível a sensação de você perder tudo, de conquistar as coisas e perder tudo. Não é fácil. E o que fazer daqui para frente agora? Como é que... O que vocês estão planejando? Como é que estão pensando em se organizar? Ah, e a luta, né? Vamos contar com a ajuda de parentes, de amigos e assim. Começar do zero? Começar do zero. Então, começar do zero de novo, como a gente sempre fez, né? Primeira vez, né? Terceira vez, vai ser a quarta, agora a gente passa por isso. Pois é, Marciano, você já falava que não é a primeira vez. Você até me mostravam outros pontos ali, que até a Prefeitura tentou fazer algumas medidas, né? Para tentar conter um pouco aqui, porque a gente fica só para contextualizar, como nós já falamos anteriormente, bem aqui ao lado de dois rios, que é o rio Mãe e o rio Sangão, né? Mas já foi tentado fazer uma abertura de rio, mas mesmo assim ainda continua enchendo. E já não é a primeira vez que isso acontece aqui, né? Não, nessa área aqui já é a quarta vez com essa. Então, eles já tiveram abertura de uma bacia aqui atrás, mudaram o canal do rio para desviar água, para diminuir o peso, mas removeram alguns moradores que moravam aqui do lado já há muitos anos atrás. E nós ficamos com que era menos risco ainda, né? Mas menos risco já é a quarta vez que a gente passa por isso perdendo tudo. Estamos aí esperando que, de repente, a Prefeitura tomar uma providência aí, ajude nós com alguma coisa, se possa comparecer aqui, ver a nossa situação aqui. E o meio de ajuda a nós, cara, porque não dá para passar por isso de novo. Perder mais uma vez, daqui a um ano a gente vê de novo, daqui a uns meses a gente vê, perder tudo de novo, cara, para nós está difícil, cara. A gente não é rico, a gente vive do dia a dia. Para perder tudo que nós temos de novo mais uma vez, e aí, na época de eleição, vamos passar aqui na nossa porta. E agora? Está deles. Estamos aguardando aí, cara. Estamos aguardando aí uma posição da Prefeitura para ajudar nós. Eu digo mesmo, removimos daqui, porque já que eles querem ter um projeto aqui do lado, faz uma praça maior, mas tem que remover alguns moradores daqui. Nós não dá para ficar mais aqui, não, cara. Tem condição. Na verdade, esse nosso canto aqui, essa nossa rua aqui, eles dificilmente olham pela gente. Eles procuram atender o pessoal do bairro Imperatriz para lá, mas aqui só vem no dia de voto pedir eleição. Mas olhar pela gente aqui é difícil. Aqui dá para ser uma praça que já está aqui, eu acho que há uns quatro... Mais de um ano. Mais de um ano, acho, dois, três anos já. Aquela está aqui, do jeito que está ali, naquele mato ali, ó. E tem hoje no centro do chão. Ah, vamos fazer uma praça, vamos fazer uma praça, nada. Nós pagamos para cortar, nós cortemos, porque se eles virem cortar, é raro. Dá para eles fazer uma limpeza. Pode ver, o estado está ali, ó. É enche de bicho. Vem para dentro de casa, é barato, é rato. Tem esse rio aqui atrás, passa tudo para cá. A gente precisa de um apoio, cara. E eles têm que vir dar uma ausência para nós aqui. Prestar a conta aí, aparecer, dar uma... Nós estamos aqui há 14 anos, cara, passando por isso aí, ó. E a quarta vez, não dá mais, não dá mais. Pois é, meus amigos. Esta é a situação aqui do Marciano e também da Débora, né? Um casal que moram aqui no bairro Imperatriz, no município de Cristiúma, que passaram aqui, infelizmente, ontem por essa cheia, o rio transbordou. Eles moram aqui, às margens de dois rios aqui no bairro Imperatriz, que é o rio Maina, que fica exatamente aqui na nossa frente, e na lateral fica o rio Sangão. Todos os dois rios transbordaram e trouxeram prejuízos aqui para a casa do Marciano, para a casa da Débora. A água invadiu, ficou em metade da parede aqui da casa. Muitos eletrodomésticos foram perdidos, muitos móveis foram perdidos. Eles conseguiram salvar os alimentos que estão aqui em cima. E agora, a partir desse momento, é contabilizar todos os prejuízos e, como a Débora e o Marciano falaram, recomeçar a vida e recomeçando do zero. E aí E aí E aí Obrigado.